Ela pelada na minha sala Me pedindo bala mais devar as fita Me esperando na estrada Não posso falhar onde eu quero chegar Sei que o vario se perde Eu já tô ligado que não posso errar Não tive por lá E no meu sufoco não colou pra fortalecer Então vai se fuder Na minha melhor não quero ver você Estilo reticado, melhor não fique chato quando entro em cena Eu nem preciso sacar da minha Glock e Lock Do jeito que tá não fica Tem um jeito na minha vida Rap é droga e eu vou usar até o fim da vida Vai ou fica, não passa na esquina Se não fica o pare de arroba a brisa Um bico pra acender, uma bico pra escrever Uma beat pra fuder e a bitch acertando pra mim Ela quer mais do meu lili, lili Na conta ela só quer ginger, ginger Quer ficar em cima de meme, meme Brota que hoje não tem fim, 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 fim Tamo em outro nível meu mano Vocês não vão atrasar Saímos da lama igual diamante Todos querem nos alcançar Só olhe pros meus manos E do mal me livrai Eu tô pelo meu sem atrasar O seu e os invejos o cai Eu tô Einstein, o cash Olha meu swag Atraio flash, sou um black Cantando trap Causa stress nos quei, quei, quei Se eu achar vocês é tei, 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 matei Sou style e me sinto um king Olha o swing, sou niga, niga, niga E ser preto é muito zika Eu gosto e elas mais ainda Menos no outro dia que é quando elas me xingam Corre, corre, não para Que agora já corremos muito Não pula na bala Pra sua mãe não ficar em luta Quero sair da galáxia Com os meus niggas em novos mundos Eu e o bazar na track Peso na line e aumento o volume Tamo em outro nível meu mano Vocês não vão atrasar Saímos da lama igual diamante Todos querem nos alcançar Deus olhe por meus manos E do mal me livrai Eu tô pelo meu sem atrasar O seu e os invejos o cai